Vamos começar com o exame escrito, logo depois passaremos ao orador os livros embaixo da carteira. Vocês têm uma hora para responder, também tiram pontos os burrões, letra ilegível, etc, etc. Alguma dúvida? Sim. Qual é a capital da França? Paris. Obrigado. E você deveria comer muito peixe, porque o peixe é um dos alimentos que ajudam a melhorar a inteligência. Então, o Kiko precisa comer todo dia uma baleia? O Kiko ia ter que comer uma baleia por dia. Mas eu vou acabar comendo você. Quando eu perguntei se havia alguma dúvida, eu me referi ao modo de responder ao exame ou de realizá-lo, não sobre as perguntas em si. Mas é que eu já sei todas as perguntas do exame. Já sabe todas, 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 todas as perguntas? Sim, agora só me falta saber as respostas. Vamos, Chaves. Presidente. Presente. Isso. Vamos, vá até a lousa. Apague. Apago também o nhonho. Olha ele, olha ele. Tá, chega, chega. Chaves, apague o nhonho também. Digo, o círculo. Olha ele, olha ele. Calma, nhonho, calma. Senta aí. Puxa vida. Será que você não aguenta uma brincadeira? Apaga o seu madruga também? Tudo tá bom, Zalaiu, filho da cruz. Fala, galera. Passando aqui pra avisar que eu criei um canal secundário. E nele eu vou estar mostrando a minha cara, fazendo vídeo, isso mesmo. Lá no meu canal secundário você vai encontrar vídeos assim. Se a pessoa, ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem. Cara, por que elas não estão numa situação melhor que a minha? Tá, merda. O Paulo Muzi realmente mandou essa. Por o Capitão Pátria e falou Eu sou melhor. Eu sou melhor. Também a gente vai ver a maravilha do que que é o marketing. Porque o marketing, você sabe, né? Marketing é arte de fazer você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem e que a princípio você nem queria. Viva o marketing, né? E digo mais. Se você comentar a hashtag linguiça nos comentários do último vídeo que tiver sido postado lá no meu canal secundário, eu vou, eu vou selecionar três comentários aleatórios pra aparecer no começo do meu próximo vídeo que eu postar lá. Olha só, que isso! As três melhores linguiças vão aparecer no começo do próximo vídeo que eu postar lá. Olha só. Quem sabe a sua linguiça não aparece também, né? Na telona do vídeo aparecendo lá a sua linguiça. Recado dado, é isso, irmão. Você é pop? Sim, eu me lembro. Pergunta pra mim, pergunta. Presta atenção, você pode me dizer quantos centímetros cabem em um metro? Ah, vinte e nove. Vinte e nove centímetros cabem em um metro? Sim, professor, e até só o espaço. Seu Madruga está muito longe de ser um ancião. É apenas um homem maduro. Mas se passar um pouquinho a mais de maduro, ele aproveita. Nossa! Parede a dona. Sim, professor. Diga um alimento que contenha fósforo. Os risqueiros. Os acendedores. Caixa de fósforo. Já não deu. Os peixes têm fósforos. Os pe... Ah, eu não entendo. Mas o que não entende? De que é que adianta os peixes terem fósforos se não podem acender e vai ajudar? Tudo bem, Chaves? Tudo bem? Uma das matérias que ocupam um lugar primordial atualmente, é o ensino médio e superior. É a aritmética. Por exemplo, a engenharia. Não gostaria... Já, 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 mas que coisa. Silêncio. Diga para esse pirralho não ficar me olhando com cara de bomba. Algum problema, Chaves? É que eu nunca tinha visto um menino tão velho. E se parece com o seu Madruga, hein? Eu sou bom. Até nisso se parece. Por que não estudam? Por que estamos esperando que comece a aula? Peguem os livros e comecem a estudar. Mas por que ainda não está na hora da aula? É para que não percam o tempo com bobagem. Vamos a seus lugares. Rápido! Bom dia, Paz. Ah, tá, tá. Não precisa cumprimentar cada aluno. Peguem o livro e comecem a estudar. Por que se ainda não é hora de começar a aula? Ah, tá. Se voltar a dizer que ainda não está na hora da aula, eu expulso você da classe. Por que se ainda não é hora de começar a aula? Eu sou bom. Até nisso se parece, ó. Quê? Não se parece. É o meu pai. Sim. E ele vai fazer um curso com a gente para ver se fica menos burro. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Isso, 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 isso. Agora me diga, o que fez Pedro Álvares Cabral depois de pôr o primeiro pé no Brasil? Pôs o outro, né? Senão ele caía. Bom dia, querido professor. Bom dia, Pop. E trouxe uma maçã. Obrigado. Cheguei. Já vi, Godinez. E lhe trouxe uma maçã. Muito obrigado. O senhor vai me dar uma nota boa? Bom, isso vai depender de quanto você estudou. Se por para de ser que ainda não está na hora da aula, eu expulso você da classe. Por quê? Se ainda não é hora de começar a aula? Silêncio! Você não passa fome com o professor linguiça? Tá, 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 tá! Se me descapa em cima. Chega! Pegue os seus livros de comércio e estudarei você, Godinez. Não vinha me dizer que ainda não é hora? É que eu não respondo por mim. Mas eu não ia dizer nada. Ainda bem. Mas ainda não é hora. Ora, Chaves. Não se preocupe. Você fez muito bem em comer essa maçã, Chaves. Mas era para o senhor. Não importa. Mas eram duas. Tá no mesmo, Chaves. E se tivesse sido três? Também. Obrigado. Chaves. Um presente, professor. Você está tentando colar do Kiko? Não, não estou tentando colar dele, não. Então por que você está tentando ler o que ele está escrevendo? Para saber o que é que eu não devo escrever. O que se deve fazer quando um menino engole uma moeda? Fale você, Chaves. O que se deve fazer é esperar. Esperar o quê? Se ele engoliu, né? Vamos ver um outro caso. O que se deve fazer quando uma pessoa sente uma dor no coração? Apagar a luz. Apagar a luz? Sim. Por quê? Porque o que os olhos não veem o coração não sente. Bota na cabeça que estilo valeu marra. E aí, Martins? Pegue o livro e comece a estudar. Por quê? Se ainda não é hora de começar a aula. Tá bom, mas não se rir. Que tal não me deixe de dado? Kiko. Que foi? Olha aí, por que vocês não pegam seus livros e começam a estudar? Por quê? Já chegou a hora do recreio. Vamos correr. Eu não vejo a relação disso com a higiene. É, ao contrário. Com isso se faz um porquinho. Pois ele está falando de lavar a roupa. O que eu sei é que com isso se faz um porquinho. Pois eu não entendo. Como assim se faz um porquinho? Me explica. Sim. Me dá o giz. Nossa, como ficar longe da praia. Bem, alguma vez você já tomou banho do sol? Não, eu tomo banho com água. Onde vocês querem responder as perguntas? Você quer responder? Disse algo de errado? Não, digamos que não tenha sido extinguido por ser muito estudiosa. Pois eu quero lhe demonstrar que o senhor está enganado. Estupendo. Vamos ver. Você sabe o que estudam as ciências naturais? Não. Você disse que queria me demonstrar que eu estava enganado. Sim. Pois queria responder corretamente. O senhor viu como o senhor estava enganado? De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que é preciso ter muito cuidado quando se expõe a pele aos raios de sol, a luz solar. O que você diz, papis? O que eu digo é que a luz elétrica é bem mais útil. Por quê? Porque a luz do sol ilumina só quando é dia, ou seja, quando não faz falta. A luz elétrica ilumina só de noite, quando está tudo escuro. Bom dia, querido professor. Bom dia, pote. E trouxe uma maçã. Obrigado. Bom dia, querido professor. Bom dia, Chiquinha. Trouxe uma maçã. Bom dia, querido professor. Bom dia, eu... Isso que pra vocês é motivo de milhares, deveria ser motivo de admiração. O fato de um homem como o senhor Madruga vira estudar numa idade na qual muitos já se aposentaram. Questão de ordem. Eu não sou nenhum ancião, professor. Não, o que é isso? Por quê? Calma, quieto. O senhor Madruga não é nenhum ancião. E o que que falta? O senhor não pode... Eu vou avisar uma coisa. A mim ninguém pode comprar. E ainda mais com uma maçã. Com uma melancia sim, não é? Vê isso que eu tenho, Inho? Quem é? Pegue a sua melancia e saia da sala. Ah, não, professor, é que eu... E rapidinho. Pegue a sua melancia e vá para o pátio e não volte até que a tenha comido toda. Isso é um castigo? Sim. Então o castigo é a mim. Estou avisando pela última vez que não vou permitir nenhum escândalo mais. E desta vez, desta vez, falo sério. Ah, mas outra vez era brincadeira. Chiquinha, vá pedir desculpa. Mas é que... Peça desculpa. Mas eu... Desculpa. Mas eu... Desculpa, desculpa. Por que você não conta para a sua mãe? Você cala a boca. E você também. Anda. Poxa aqui. O que houve? O Chaves matou meu gato. Foi sem querer, querendo. E foi sem querer, querendo. Ele deixou o gato sair na rua. Ele deixou o gato sair na rua. Eu não vi. Eu falei... Discutindo desse jeito, vamos ficar aqui até o escurecer. Ao contrário da discussão, nasce a luz. Calma, calma, calma. Calma, gente. Calma. Para com isso. Silêncio. E tudo isso só porque o professor tem essa cara de besta. Por que você disse, Chaves? É que todos querem aborrecer o senhor e ir fazendo o senhor de besta. Eu fico com muita raiva porque o senhor não tem nada de besta. Apesar da cara. Ótima essa. Não pode escurecer. Por quê? Da discussão. O senhor dizia, professor Girafari. Eu estava pensando que... Que milagre! Essa é a educação que te deram em casa, é? Não. Essa eu aprendi na escola. Ainda bem... O quê? Espere. Seu Madruga, permita-me lembrar que aqui o professor sou eu. Ah, não se preocupa. Eu já conheci outros piores. Eu me confortei bem na escola e ganhei uma estrelinha de menino bom. Ah, e por causa disso você vai ganhar um prêmio. Eu também ganhei uma estrelinha de bom menino. Ah, sim, sim. Está bem, está bem. Ah, tesouro. Você tem um encanto. Eu não tenho dinheiro pra ela. Você ganhou o quê? Estrelinha de bom menino. E onde está? Eu vendi pro Kiko. É mesmo? Nossa, tesouro. Por causa disso você vai ganhar um prêmio. Sabes, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Estrelinha de bom menino. E onde está? Eu vendi pro Kiko. Afinal, você ganhou com seu esforço. É, isso é. Ainda mais sabendo que era da Elizabeth. E era de quem? Da Elizabeth, a menina mais aplicada da classe. O Kiko me disse que me dava duas pratas pra eu pegar a estrelinha que a Elizabeth ganhou, sabe? E você roubou a estrelinha da Elizabeth? Não, eu comprei por uma prata. E como o Kiko me deu duas pratas, eu ganhei uma prata. Você tem time comercial, né? Sim. 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 Eu tô estudando porque tenho que fazer um trabalho para a escola. Os animais que comem carne se chamam carnívoros. Os animais que comem insetos, insetívoros. Os que comem doces se chamam docívoros. Chaves, você sabe como se chamam? Os animais que comem de tudo? Ricos. Desculpa, professor. Explico, eu explico, professor. Não se irrite. Olha que... Tá! A sua mãe está em casa. Não, professor. Ela foi ao salão de beleza e não vai voltar até que a deixem bem bonita. Quer dizer, ela não vai voltar nunca. Então assim não vale. Ah, sim. Que desconfiado. Quando foi que eu fiquei devendo sem pagar? Quando? Então você não se lembra que eu te vendi um mapa para procurar um tesouro, vendi por 50 cruzeiros, você nunca me pagou nada. Mas eu não encontrei o tesouro. Mas você procurou? Sim. Pois então, eu vendi para você um mapa que servia para procurar tesouros, não para encontrar... Por causa disso, você vai ganhar um prêmio. E você roubou a estrelinha da Elizabeth? Não. Eu comprei por uma prata e como o Kiko me deu duas pratas, eu ganhei uma prata. Você tem tiro comercial, hein? Sim. Tesouro. Você se prestou a isso? O que ganhou com tudo isso? Uma graninha. Jovens. Quem te deu permissão de pegar o meu triciclo? É que ele estava lendo. NADA! Se você tem vontade de desistar com o meu triciclo, o que custa de pedir emprestado? Você me empresta? Sou. Como é que isso diz? Por favor. Isso mesmo, não te presta Só não te bato porque não tenho razões patológicas Pedagógicas Por aí Claro que se pode inspirar de alguém cuja educação tenha sido praticamente nula Mula? Eu disse nula com N de Nécio Eu entendi mula com M de Mestre Meu chaves, essa é a pergunta que você tem que fazer para Chiquinha Eu tenho que dois mil cruzeiros e um desses mil ia ser pra você Mas agora não te dou nada Pois isso não me interessa porque eu vou levar pro dono da venda essas garrafas vazias Ele vai me dar 50 cruzeiros por causa da garrafa e eu vou ter mais dinheiro que você Diz isso que eu quero ter porque o dono da venda não aceita garrafas rasgadas Não se diz rasgadas Quebradas E além disso não tem nenhuma garrafa quebrada Por que você me diz dessa aqui? Não está quebrada Chaves Porque você é muito tonto Agora pergunta pra ela Qual é a esposa do ganso? Ora a gança Ah que te bate na pança Não, não, Chaves Pergunta isso pra Chiquinha Pergunta pra ela Se a esposa do ganso é a gança Olha a Chiquinha Você sabe qual é a esposa do ganso? Não é a formiga? Qual formiga? Finish it A que te bate na barriga? O que que surgiu a Pai? Dona Mula De novo Dona Florinda Vim lhe trazer esta mula de flores Pelo que eu vejo o senhor está obcecado pela palavra mula É por causa do seu Madruga Era de se supor Uma palavra como essa só poderia estar relacionada a alguma coisa como isso Bom, é que o professor disse nula com N de nenê E eu entendi mula com N de mamãe De mamãe de Kiko Feliz que eu ainda tem a venda pra comprar um pirulito e não vou te dar ar Ah, duvido Com que dinheiro você vai comprar um pirulito? Com que dinheiro? O que você faria se encontrasse um dinheiro que você mesmo perdeu? Ah, mas eu comprava um pirulito É isso que eu vou fazer Eu achei um dinheiro que você mesmo perdeu É, tá vendo? É assim mesmo que eu pareço Ô, Chiquinha Veja o que eu encontrei na rua Puxa É um cachorro? Não É um hipopótamo Puxa, mas parece um cachorro Já cheguei, tesouro Oi, mamãe O que esse animal tá fazendo aqui? Ele estava contando que encontrou um cachorro Puxa, mas você segura Dança, 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 dança Você é madruga? Não, obrigado, eu já tenho Não, não é isso O senhor não vai ajudar a Cruz Vermelha? E quem é que vai me ajudar? A Cruz Vermelha Não recebeu ajuda quando teve o acidente? Que acidente? Eu nunca tive acidente Então o senhor já nasceu com essa cara? Dança, eu vou mandar uma coisa pra Cruz Vermelha O quê? Um ferido Garanto que sempre que quero trabalhar honradamente atravessa alguém no meu caminho E daí sempre que... Vez, você quebrou a minha câmera Faz um favorzinho Sim? Tira essa câmera daqui Sim Foi o senhor que mandou Você é obediente? Quer dizer? E no dia que eu mandar você pular de cabeça num poço Você pega e pula Eu sou obediente, mas não sou bem Olha, Chaves Você quer me fazer o favor de ir ver que horas são no relógio da Catedral de Londres? Fica muito longe Por isso? Quero que eu vá ver a hora na Catedral de Londres? É isso? São quase onze e meia Não mesmo Se não acredita, vai lá ver Eu sou obediente, mas não sou besta Dá nele, pai, dá nele! Mate você, você está tão interessada Ei, espera, espera O que ia fazer? Ia bater a chiquinha no meu nariz? Não, no nariz dela Ai, meu papai Não, não, não Olha, por que você não faz uma coisa? Pega a sua vassoura, dá meia volta e se manda daqui Tá bom Escuta, Chaves, você não tem nada pra fazer Eu não, senhor Eu tenho, não vê que eu estou trabalhando? O senhor está doente? Sabe de uma coisa, Chavinho? O mundo é pequeno demais pra nós dois juntos Nem que eu fosse uma baleia E muito menos o senhor que parece um palito Tô falando sério, Chavinho E quero dizer que você e eu não podemos viver na mesma vizinhança Sendo assim, ou sai você, ou saiu eu Um de nós dois tem que sair, é? Sim, Chaves Está bem Quer que eu chame um táxi? Pra que o senhor está pintando a porta? Pra ver quantos idiotas perguntam isso Viu, Madruga? Pra que o senhor está pintando a porta? Pra ver quantos idiotas perguntam isso Com vocês já somos dois Papi, como a casa está feia E pra que estamos pintando a porta? Três Nossa Pois é, Chaves Como eu estava dizendo Eu fui campeão de boliche quando era moço E ainda se lembra? Diga, Chaves, quantos anos acha que tem? Cinquenta Exato Se pensar bem, cinquenta não é muito O que acontece é que Escutem Por que você sabia que eu tinha exatamente cinquenta anos? Porque o padeiro da esquina tem vinte e cinco e é meio burro Adivinha? Uma boneca que anda sozinha Não O quê? Um livro Um livro? É um livro que com certeza você vai gostar muito, minha filha No pátio tem muita terra E vai acabar sujando esse papel, hein? Puxa, filha, esse é um livro muito interessante, olha Tem muitos desenhos, muitas fotografias, de muitos animais, minha filha Sabia que eu tive um livro idêntico quando eu era criança O senhor ainda se lembra? Você sabe o que você vai ser quando tiver a minha idade? Sim, um velhinho Eu tive um livro idêntico quando eu era criança O senhor ainda se lembra? Recolha esse papel e vai jogar no lixo Por que não fui eu que joguei? Porque eu te ordeno Como eu ordeno se eu não sou vaca? Por quê? É bom Pois é, filha, esse é um livro muito interessante Olha, por exemplo Você sabe como vivem os animais? Jogando papéis no pátio Mas bem, quantos anos você tem? Oito, por quê? Porque não entendo como se pode ser tão besta em tão pouco tempo É mesmo, o senhor demorou mais, não é? Talvez, talvez Mas de besta pra besta, eu vou te dizer quem é o campeão O senhor Eu achei que eles estarão lisinhas Mas tá bem Tinha que ser o Chaves de novo Pois sim, querendo É, vê se vai brincar pra lá, hã? Sim Outro, hã? Vai, vai, vai brincar pra lá Olha, ainda sobrou este aqui Por que não quebra também? Vou ver se eu consigo Ah, ô Chaves Não se diz o quê Se diz senhor burro Senhor burro Sabe o que é? Eu queria pedir um favor Outro? Se alguém ouvir isso Vai pensar que eu passo a vida lhe pedindo favores Ah, e não acaba de mandar que eu jogasse a vassoura lá fora, não foi? Sim, mas eu não pedi por favor Te mandei a força Agora sim, queria que me fizesse um favor Você faz? Claro, mano Não se preocupe que não vai lhe dar trabalho nenhum Além disso, qualquer idiota poderia fazer E o que o senhor não faz? Bom, é que eu tenho... O que foi, Chavinho? Tá chorando? Não, tô lavando os olhos de dentro pra fora O que foi, tá chorando? Não, eu tô segurando a parede Eu estou juntando garrafas vazias Porque o dono da venda da esquina compra garrafas vazias O senhor não tem garrafas vazias pra dar pra mim? Olha, Chaves Pra ganhar estas duas garrafas Tudo que você tem a fazer é barrer o pátio do cortiço Por duas míseras garrafas? Ele parece pouco duas garrafas pra barrer o pátio do cortiço E o senhor acha que é muito? Sim, Jignon E deixa tudo bem limpinho, hein? Era o que faltava Tinha que ser o Chaves de novo O Homem Invisível estava torcendo o braço assim Mas eu cheguei a tempo e só veio a sua vida E ainda por cima lhe devo a vida Sim, vinte centavos Vinte centavos Mas eu lhe dou o tronco E Chavinho Desde quando está trabalhando o Tim Grachat? Desde hoje Vai, graxa aí? Pra mim? Não, precisa sapato Quanto custa? Dois mangos que você quiser me dar de gorjeta Olha, mas de todas as maneiras Dois cruzados é muito caro, Chaves Faz um desconto Bom, eu te faço um e noventa e nove O que aconteceu com o termômetro? Não fui eu, hein? Mas é claro que não Mas alguém deve ter encontrado, não é Chaves? Pois sim E você não pensa em fazer nada a respeito Ah, não, não Eu pedi que você fizesse um desconto, Chaves Você não sabe o que é baixo? Eu não sei Olha, Kiko Eu estou falando com o dono da carroça Não com os bois Você não está falando com a gente? Olha, Chaves, de onde você tirou tanta buvice? Meus amigos me deram de presente Está viva! Bernardina, Gregéria! É que acontece que o dia inteiro eles ficam jogando futebol E isso aconteceu deles quebrarem o vidro da nossa casa Me diz Escuta, Chiquinho É melhor que passem um dia praticando algum esporte E que não se tornem vadios ou vagabundos Como tantos e tantos Que agora são apenas um pesado pardo para a sociedade Pena o senhor não ter tido alguém que lhe dissesse a mesma coisa Não, Chaves, é que eu surpreendi o pessoal falando de mim E quando eu fui perguntar o que estavam falando Começaram a disfarçar Como se não tivessem coragem de dizer a verdade Que verdade? Que tenho muito pouco tempo de vida, Chaves Bom, mas isso acontece com todos os velhinhos Se eu sou velho, você é um morto de fome Mas a fome se mata comendo Olha, Chavinho, me diz uma coisa Quantos anos você tem? Oito, por quê? Porque não entendo como conseguiu ficar tão burro em tão pouco tempo O senhor demorou mais? Não tente mudar de assunto, Chaves Diga, como você me encontra? Como encontro? Sim, sim Procurando Quero dizer, como pareço de saúde Tenho algo errado na cara, olha Tudo Tá querendo dizer que eu sou feio? Não só de cara, mas também de corpo Mas eu... Eu acho que isso é bom, né? Porque o homem deve ser feio, forte e formal E pro senhor acho que só tá faltando ser forte e formal Muito bom dia Ah, é o senhor Colocou com o Chaves, né? É, eu... Boa tarde, senhor Barriga Boa tarde Vamos ver o quanto O que está fazendo aqui esse animal? Venho cobrar um aluguel O que você tá fazendo, Pops? Eu tô fazendo uma amarelinha pra pular Ah, e assim tão pequenininha? Sim, porque é pra ser afina pular Ah Mas pode servir pra você também, né? Claro O que será que ela quis dizer? Ai, mas olha só que bonequinha mais linda Não, 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 não Eu tô prestei em você Se alguém por aqui teve culpa foi você Porque eu não fiz hipoprófito na minha Eu tava andando com a... Não, não, não Eu tava andando com a... Não, não, eu não vou dar pra cima 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 Não, eu não ia derrubar uma velha acabada dessa Você disse velha acabada? Ai, me escapuliu Me perdoa Não Eu tô falando com a mula Não com seus carrapatos Agora já se lembrou que o cachorro tinha espuma na boca? Sim, mas é que... Eu estava escovando os seus dentes Você estava escovando os dentes de um cachorro Ei, Chiquinha O que aconteceu? Aquele dia que sumiu a minha escova de dentes Rogera Podiam ter me passado doenças Mas que doenças? Mas como que doenças? Todas Você não sabe a quantidade de infecções que podem ser transmitidas com uma escova de dente? Então foi por isso que o cachorrinho morreu Porque nós crianças devemos estudar muito pra quando crescermos não ficarmos bugos como o seu pai Eu sou o que? Burro Olha, eu acho que dá algo Não, o senhor não deve beliscar outra vez porque quem chamou o senhor de burro fui eu Tá vendo? Chaves, meus parabéns É preciso ter muita coragem pra reconhecer quando se comete um erro Que erro, hein? Tem me chamado de burro Mas isso não foi erro O senhor se aproveita porque minha mãe não está Mas quando ela chegar eu vou contar pra ela Ah, não me diga Olha que medo que eu tenho Veja como eu tô tremendo Viu só como é fácil se bancar o ridículo, seu Madroca? Sim, claro, porque o senhor tem muita experiência O professor Girafales disse que os que não foram à escola são burros Bom, olha, se você não sabe Eu fui nove anos à escola Bom, é verdade que eu não fui assim um estudante que se possa dizer Minha nossa, que brilhante que ele é Mas eu tive nove anos na escola, Chaves E depois do que não aprendi na escola, aprendi pelas ruas A gente nota Quero dizer que eu fui feito pela experiência E não tem raiva dela? Diga alguma coisa Graxa Quê? Você quer que eu engraxe os seus sapatos? Engraxar? É que eu pensei que... É que você sempre me apronta Desculpe, Chaves Sempre que eu falo com você Acabo completamente em peça E quando eu não falo, também Eu estava lá com o Chaves E aí ele pegou a cabeça e falou Minha filha, quero que entenda uma coisa Ouça Não se pode falar e chorar ao mesmo tempo Ou fala ou chora Certo? O que houve? Chiquinha! Acabei de falar que não se pode falar E chorar ao mesmo tempo, filhinha Por isso Primeiro eu choro e depois eu falo, papaizinho Estude muito, Chaves Mas com muito estudo pode chegar a ser alguém Você também, filhinha Mas com muito estudo Você nem com muito estudo Eu quero mais um Quero as suas carambolas Então? Eu só quero saber por que a Chiquinha estava chorando Porque é uma chorona que chora por tudo E só estava chorando porque viu que eu estava comendo minhas carambolas E não quis dar Ora, com isso Se a Chiquinha também tinha carambolas E também chorou quando eu comi as dela E também chorou quando eu comi as dela E também chorou quando eu comi as dela Temos que localizar o dono do cachorro Para lhe perguntar Se o bicho tinha tomado a vacina anti-rábica Sim, ele já tomou Você conhece o dono do cachorro? Não Então como você sabe que o cão tomou a vacina anti-rábica? Porque o cachorro não tinha rabo Do que vocês estão brincando, hein? De ver quem era o primeiro tonto que perguntava Você disse Que um cachorro mordeu Sim Sobe sua palavra Um pouco mais para baixo Quero dizer que dá a sua palavra de homem Não Chaves Não dá a sua palavra de homem Não, porque eu não sou homem, eu sou menino Dá no mesmo Mas afirma que o que te mordeu foi um cachorro Parecia cachorro Mas não era cachorro Não era um cachorro Então o que era? Cachorra Não está zangado comigo? Não, Chaves, por quê? Eu pensei que você estava zangado comigo Pois já viu que não Não está mesmo zangado comigo? É claro É claro que sim ou claro que não? Claro que não Mas está parecendo que você está zangado com... Não Nada, nada, nada Ai, cole-se, cole-se, cole-se Você me deixou pouco Está vendo só como você está zangado comigo? Muito mais do que eu pensava É verdade que quase todas as canções médias eram bonitas Devia ver que bonito era tocar uma serenata E como as donzelas suspiravam de paixão Ai, que tempos aqueles O que houve, Chaves? Por que está sozinho? Não estou sozinho Eu estou com o seu Madruga Estávamos conversando muito à vontade Até que chegou a peste Viu só o que acontece Por que não toma banho? Pode O que é, Chaves? Essa é a sua mamãe Você vai ver, Chaves? Eu vou contar pra minha mãe Que está comparando ela Com velhas veias Kiko, mas sou eu A sua mãe Eu fui ao salão de beleza Ele estava fechado, não é mesmo? Sai daí Eu não fui Cala essa boca Tem algo cheirando mal Eu que dá não tomar banho Explica pra ele Explica Não, senhor Agora o senhor vai me explicar Quando vai me pagar Os meses de aluguel que me deve Um momento Não mude de assunto, senhor Barriga Eu estou pedindo que explica Não, senhor Vamos resolver isso Mesmo que eu tenha que acabar com o senhor Mamãe Não seja tonto, Kiko Ele falou em sentido figurado Explica pra ele Não O senhor sabe que isso É uma conversa de homem para homem Está bem Cadê o outro? Você viu que você me deu chave Minha loção francesa, poupalhão O que é isso? Ah, é isso que meu pai usa Para não cheirar como gambá O que foi que você disse, menino? Eu não uso para não cheirar mal É para cheirar melhor Pois fica sabendo que pra mim É melhor que o senhor Quanto custa uma foto? 40 mil Mas como 40 mil? Bom, 40 mil se a foto sair muito bonita Se a foto sair mais ou menos Eu lhe cobro 30 Se a foto sair feia Só lhe cobro 20 Se sair horrorosa Eu lhe cobro 10 Agora, se ela sair Kiko Não lhe cobro nenhum centavo O que quer dizer? E tem mais Se me deixar fotografar a senhora Ainda lhe dou 10 mil de volta Eu não entendo como o professor Girafales Aceita na escola certas criaturas Se é pelo Kiko Ele deveria estar numa escola Para retardados mentais O que? Não, não, não É brincadeira É brincadeira O Kiko Eu sei que o Kiko Não tem o que fazer Numa escola de retardados mentais Mas é claro que não O reprovo? Você não ia varrer o pátio? Sim Ou então vara Antes que eu pegue a vassoura E te arrebente na cabeça E depois do que vai voar? Olha menina Se eu fosse a sua mãe Eu não seria seu pátio Ah, não é certo você Quer ver? Ó Vai ver que comigo é esse Quem é bruxão? Além da senhora? Que? Não, eu acho que a dona Clotilde Não é bruxa não Ah, que bom Está ouvindo isso, Chiquinha? Digo que é uma bruxa Não é É sim Não, não, não Não, não Não, não Deixe, Chaves Pode deixar Há pessoas com as quais Não vale a pena discutir Sim Claro, porque se fosse bruxa Eu já teria feito uma mágica Para se transformar Em uma merda jovem Agora o senhor é sapateiro, é? Bom, se a senhora não tiver nada contra, não é? E por que eu teria alguma coisa contra? É que, sabe? Então, por que foi que perguntou? Tá bom Porque eu acabei de me lembrar Que eu tenho um par de sapatos velhos Cinta, coelha dos pés Para, antes que eu pegue a vassoura E te arrebente na cabeça E depois, no que vai voar? Olha, menina Se eu fosse a sua mãe Eu não seria seu pai O que o senhor disse? Vê Não me diga que essas crianças Estão amolando a senhora outra vez Pois digo sim, seu madrugas Digo sim Não faço um só dia Sem que a sua preciosa filha Deixe de me chamar de bruxa E acredita que ainda não consegui convencê-la? Não te dou outra Porque eu não tô de saída Escutem aqui Está bem, está bem, senhor Barriga Já sei que veio cobrar o dinheiro do aluguel Exatamente Bom, eu estava aqui à sua espera Ah, estava esperando Por favor Pois é, senhor Barriga Para dizer que lamentavelmente Não tenho nenhum tostão O senhor sabe que para qualquer negócio desse tipo É preciso ter licença Mas eu não sabia Exatamente Eu só agora soube Por quê? Ah, por quê? Porque todo mundo deve pagar impostos Olha, meu caro sargento O senhor vai me desculpar, mas Eu sou um cidadão consciente Como cidadão consciente Pago todos os meus impostos Ah, então paga todos Todos os seus impostos Olha, eu sou um cidadão consciente Signão Sou-naxi Não, vou poder Estava querendo acertar a bolacinha O que você quer achar? Mamãa Nequeceiro Chaves Dá isso aqui Ele me bateu com vassoura, mamãe Imagine só Que por culpa dele Eu também acertei O senhor Barriga Mas o que já faz pensar Que fui eu que bati no quê? Ora essa Por que eu o peguei com a mão na massa? Que mãos? Que massa E ainda pergunta Por que você O senhor tentaria se encontrasse com a vassoura na mão. Estava se preparando para voar. Que querinha? Oi, seu modruga. Não bato na menina só por consideração ao senhor. Muito obrigado, obrigado. Porque o senhor é um homem de bom coração. Bom, a senhora também tem um bom coração. Porque o senhor é inteligente. A senhora também é inteligente. O senhor é simpático. A senhora também é simpática. O senhor é bonito. A senhora também é simpática. As crianças tinham razão. Dá para notar que nunca foi a uma escola. Bom, foi talvez porque eu... Não, 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 não se preocupe, seu modruga. Me agradam muito os homens em seu estado natural. E eu vou lhe dizer uma coisa, seu modruga. No dia em que eu me casar, casarei com um homem inculto. Com licencinha. Dá licença, Chavinho, dá licença. Nunca é tarde para estudar, não é? Tinha que ser o Chaves de novo. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Só não vou te bater, Chaves, porque hoje é Natal. E no Natal não se bate? Não, não. Claro que não, Chaves. Esta noite é de amor, né? Esta noite deve-se perdoar as ofensas. Isso. Perdoar as provocações. Claro. Perdoar os aluguéis atrasados. Não, 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 não. Deve-se perdoar tudo, tudo. Feliz barriga, senhor Natal. Eu vim aqui porque meu pai mandou cobrar o aluguel. Olha só que bonito. É por isso que ele está rico. Põe você para trabalhar desde pequeno em vez de pagar salário para um cobrador. Será que seu pai não sabe o perigo que você corre andando com tanto dinheiro? Eu não sei. Você tem dinheiro? Sim, mas apenas 5 mil. Eu guardo para você. Escuta, Chaves, você acha que ele vai guardar bem? Bem até demais. O que eu estou dizendo é que todos nós temos a obrigação de fazer favores para as pessoas que necessitem. Mas muito em especial para as pessoas como Dona Clotilde, que são, para falar a verdade, ancianas. Quem é uma anciana? Sem falar da senhora? Olá, seu Madruga. Que milagre. Puxa vida, digo o mesmo, Dona Clotilde. Há tempo que não havia. Bom, é que fiquei fora da cidade uns dias. Sim, é que fui ver uns parentes mais velhos que eu tenho. E não tem medo de múmia? Nós temos a obrigação de fazer favores para as pessoas que necessitam. Mas muito em especial para as pessoas como Dona Clotilde, que são, para falar a verdade, anciãs. Quem é uma anciã? Sem falar da senhora? Sim. Quanto à história de anciãs, querido professor, vou fazer uma confissão. Fique sabendo que para meu último bolo de aniversário, eu comprei apenas 40 velhinhas. E o dinheiro não deu para comprar o resto? Pare de andar daqui. Seu Madruga, minha mãe mandou dizer que é para o senhor tirar logo a sua roupa do varal. Ah, é? E quem é a senhora sua mãe para vir dar ordens a mim? É que vai chegar o professor Girafales e ela diz que dá má impressão a roupa estendida do varal. Pois diz a sua mamãezinha que dá pior impressão a sua cara velha de múmia. Rebeca, 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 Rebeca. Desculpe, mas não me acostumei a ter como vizinho um espantalho. Pois eu já me acostumei. Com o quê? Digo, 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 a gente se acostuma com tu? A senhora também. Não, senhor. Eu nunca me acostumarei com porcaria. Ora, mas então não se olha no espelho. Minha mãe mandou dizer que é para o senhor tirar logo a sua roupa do varal. Agora só falta o senhor recolher essa calça aí. Calças que pretendo deixar e... O que o Nick diz? O que ouviu? E se quer mesmo tirar as minhas calças, tire a senhora mesmo. E eu lá sou sua criada? E eu sou seu escravo? Não, não é. Mas essa calça aí é sua. Ou você tira imediatamente dessa corda. Ou vai ver quem é Dona Florinda. Pois nem vou tirá-las dessa corda. E nem me interessa saber quem é essa velha coroça. Mas que droga. Outra vez. O que foi, papai? Estamos sem luz de novo. Me dá dinheiro para comprar um pirulito? Dinheiro, dinheiro. Só sabe falar em dinheiro. Deixe-me ver. Já voltou. Quem? A luz. Papai? Não seria melhor o senhor ver se o ferro está quente como todo mundo faz? Chiquinha. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que acabou de insinuar que eu sou meio puro. Não, papai. O senhor não faz as coisas pela metade. É pantera cor-de-rosa. É bem que parece. Não me diga que essa é a roupa que o tio Jacinto deixou de herança. É, é isso. Ficou um pouquinho grande, não é? Um pouquinho? É. Parece que a roupa está enfiada em um cabo de vasoura. Não foi porque meu pai já conseguiu trabalho. O seu pai? Ah, sim. Bom, não é uma coisa que se diga que beleza, que trabalho? Mas... Não, não é preciso esclarecer. Ninguém esperava que o chamassem para ser diretor de uma companhia financeira. Bom, mas eu espero que algum dia meu pai chegue a fazer alguma coisa importante, como, por exemplo, pendurar roupas no barato da vila. O que houve? Paizinha, paizinha, mamãe, ele quer me bater com a vassoura. Que beleza, não? Que beleza. Vamos, tesouro. Não se junte a essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Desculpe, eu confundi o senhor com a vassoura. Gentalha, gentalha. Você tá ficando maluco, Chaves? É claro que não. Ah, então o que tá fazendo? Ora, eu tô procurando o homem invisível. Ah, bom, o homem invisível? Sim, não se lembra que no outro dia nós vimos na televisão um programa do Chapolin que tinha um homem que se tornava invisível? Ah, sim, já me lembrei. Pois é, ele anda por aqui. E como é que sabe que ele anda por aqui? Porque eu não vejo ele. Isso quer dizer o quê? Que de agora em diante as mulheres vão trabalhar e os homens vão ter os filhos. Não tem jeito de ficar solteiro? Claro que sim. Se uma mulher quer se casar com você, caia fora. Não acho que alguma mulher vai querer casar com você. Com você sim, Chavesinho. E mais, até pode ser que um dia eu faça o favor de me casar com você. Ah, porque sempre eu tenho que ficar na pior. Me ajuda a achar ele. Vai fazer o que eu vou por aqui. Chaves, agarrei uma coisa. É o seu Madruga, tonto. Eu sei que o seu Madruga é tonto. Você fica todo torto e com o pescoço duro. É verdade. E fica com uma cara feia, feia. Parece a Dona Florinda. Pois eu posso ser feia, mas não peso meia tonelada. Mas o Inhonho resolve-se fazer um regime. Peraí, quem você disse que estavam procurando? O Homem Invisível. Por acaso não viu ele por aí? Sim, sim. Acabo de acompanhá-lo para tirar a fotografia que vai usar no passaporte. O senhor sabe como é que o Homem Invisível se torna invisível? Com uma fórmula que eu inventei. Ih, qual é a fórmula para se ficar invisível, hein? No caso do seu Madruga é fácil. É só emagrecer dois quilos e pronto. Quero que pegue essa vassoura. Mas não é dele, é da porteira da nossa vila. Estou falando com a mula, não com o seu sarrapato. Eu só já disse, é para você não se meter, não? Como disse? Deixa para lá e pegue essa vassoura. Escute aqui, escute aqui direito. Se a senhora pensa que eu vou... Pegar a vassoura do chão, porque sabemos que tem toda a razão. Seu Madruga, ensina para nós a fórmula para se ficar invisível? Sim, sim. Prestem muita atenção. Agora, por que o Kiko não fica invisível? Bom, é porque ele tomou só um pouquinho. Não, chega Kiko, senão você vai tomar tudo. Você vai assinar isso aí ou não vai? Bom, sim, mas... Mas deixa por meio milhão de cruzeiros, tá? Ah, diz que sim, o que custa anda? Não seja assim, anda assim. Não posso, tenho muita despesa. Pois então eu não assino nada. Então eu te arrebento as bochechas. Por isso eu digo que agora eu assino. Invisível. Kiko está invisível. Kiko, não é verdade que você está invisível? Sim, claro. Não é uma coisa assim que se diga Que bárbaro como está invisível o Kiko. Mas estou. Escuta aqui, Chaves. Por que você disse que o Kiko está invisível? Pois não está vendo o que não está vendo. Eu estou vendo o Kiko. Como pode ver se não... Ah, demora tão pouquinho. Ah, vocês estão fazendo eu perder tempo. Eu tenho que cobrar o aluguel do seu Madruga. Que ficou invisível. Madruga, sem Madruga. Que bom ver o senhor. O senhor sabe que eu não sou de fofoca. Sabe o que acabam de me contar no salão de beleza? Que a senhora é um caso perdido? Sabe que queremos convidá-lo muito cordialmente? Aqui vem a festa da amizade esta... Ah, já entendi. Quer dizer que quer me convidar como no ano passado. E como no ano passado eu lhe perdoei dois meses de aluguel. O senhor está completamente enganado. Se acha que eu o convido para a festa? Só para que me perdoe. Dois meses de aluguel. Sim, senhor. Desculpe. Este ano eu me conformo com apenas um. A boa. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora... A senhora, a senhora, a senhora... E o professor Girafales... Tiveram uma briga e terminaram seu caso para sempre. O mesmo que o senhor e eu. Terminamos tudo. Ah, e quando começamos? Já chega, tá? Vim buscar o dinheiro do aluguel. Já estamos no dia primeiro. Já estamos no dia seis. Ah, então ainda faltam 24 dias. Sim, para completar o mês seguinte e os 14 anteriores. O senhor está contando também esse, senhor Barriga? Olha, seu Madruga, eu já cansei de vir cobrar o aluguel. Pois não venha e descanse. E este é o maravilhoso emprego que conseguiu vender coisas velhas. Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mau é ter que trabalhar. Em segundo lugar, não vendam coisas velhas. Sou um agente especializado em compra e venda de artigos para o lar. E em terceiro lugar, não é da sua conta. Vamos chegar atrasado assim. Anda, vamos. Sim, vamos. Que coisas tão lindas Deus colocou em nossa família. Olha, essa menina que passou é parente sua? Sim, é minha sobrinha Popes. Dizem que parece muito comigo. Sim. Bom, mas o importante é que tem saúde. O que está fazendo? Olha, se você tivesse gasto aquele dinheiro que tinha com a torta de presunto, você já teria comido e não teria mais nada. E, no entanto, agora tem um grande negócio, tudo graças ao meu conselho. Isso nem bom negócio é. Veja bem, porque esse tempo todo eu só consegui vender um. Olha o que o seu Madruga me deu de presente. O que presente o quê? Eu não te dei nada de presente. Acontece que estou vendendo coisas usadas. Se gostou, compra. Não compro nada. Na minha casa não há lugar para coisas de segunda mão. Então, onde a senhora torna? Você acha que poderíamos remediar a situação com isso? Cinco mil cruzeiros? Diga, batata. Veja, aqui tem um endereço de um psiquiatra muito bom. Fala com a tua mãe que me leva ao celular. Professor Girafales, na sua idade brincando de amarelinha? Nem estou brincando de amarelinha. Nem tenho tanta idade como certa pessoa. Se está se referindo a mim, já lhe disse que apenas acabo de passar pelos quarenta. Do segundo tempo. Olha aqui, professor. Se eu fosse Dona Florinda, colocaria veneno em seu café. Se a senhora fosse Dona Florinda, eu tomaria esse café. Kiko, por acaso você não viu a Chiquinha? Ah, sim, muitas vezes. É uma baixinha, assim, sardenta, sardenta e você... Sim, eu já conheço, eu já conheço. Eu perguntei se você não sabe onde ela está. Ah, está aí. Onde? Está aí o problema, não sei onde ela foi. Ah, não, assim, sim. Ah, Chaves, aí vem a bruxa de 71. Quem você chamou de bruxa? Chaves, está vendo alguma outra? Olha, essa agora é você. Agora eu tiro o ego. Que isso está rindo? Estou rindo do retrato do seu Madruga. Tico, o retrato é de quem? Do senhor. Eu vi essa luta aqui. Acontece que eu estava devendo um dinheirão e eu tinha que pagar essa dívida por... Mas veja bem, é porque eu vou avisar uma coisa, o senhor está muito enganado. É que eu perdi essa luta. Isso mesmo, eu vi bem o senhor e apostei no outro. Apesar do que o senhor está aí, que não deixei ver. Estou se querer querendo. Está isso aqui. Nada disso, mamãe! Agora, o que foi? Mamãe, você é uma droga, me boteu. Vamos, pessoal. Não se junte com essa... Sim, mamãe. Gintalha, gintalha! Eu vou contar para o meu pai que você botou o meu cabelo. Não seja de fato que eu não puxei nada. Pois eu não tenho medo nenhum porque eu sou um cavaleiro herói e valente que já derrotou todos os gigantes. Para o seu governo eu não tenho medo de nada. No meu cavalo eu já cheguei aí. Olha, Chave. Pera um pouquinho só. No meu cavalo eu já empreitei todos os dagrões que existem por aí. Espera um pouquinho e eu não vou ter medo de ninguém, então eu não tenho medo do seu pai que é mais uma tripa seca do que uma pessoa. Vamos arrumar isso antes que o galo cante. Lindo dia. Falou comigo? Sim, senhor. Me desculpe, mas esse balde aí é meu. Mas se parece muito com um dos meus. Ah, é? Porque o seu tem a boca em cima e é fechado por baixo? Chamando todos os cornos. O que foi que disse? Digo, digo. Esse balde é meu. Pois então me pronto. É gostosa. Também quer provar? Quero. Para que diabos Chaves quer o ferro de passar? Já tenho mais de 20 minhocas amassadas. Quer dizer que você está amassando minhocas com ferro? Sim. Você sabe como ficam as minhocas depois que eu amasso elas? Não, Chavinho. Como ficam? Como minhocas amassadas. Ah, você viu que grande descoberto Chaves fez, Chiquinha? Você sabe como ficam as minhocas quando amassam elas? Parecidas com o senhor. Não, não, quero dizer. Dona Florinda está certa. Não vai me desculpar, mas esse balde é meu, senhor. Não, não, não. Não afirme com tanta certeza, senhor. Lembre-se que as pessoas inteligentes sempre duvidam das coisas. Somente os idiotas têm sempre certeza do que dizem. Tem certeza? Completamente. Você deveria ter vergonha do tipo de educação que a sua filha recebe. Bom, eu estou fazendo o possível para mudá-la de escola, mas não dá. Na escola, felizmente, ela tem a zelosa orientação do professor Girafales. Por falar disso, mamãe, o professor Girafales disse que vem ver você. Nossa, eu estou tão desarrumada. Eu preciso pelo menos passar um pente no cabelo. Um pente? Precisa de uma moto niveladora. O meu gato não tem necessidade de comer porcarias porque todos os dias come carne de primeira. Não se lembra que outro dia eu vi a senhora no açougue perguntando onde é que estava o meio quilo de bofe? É que quando perguntei pelo meio quilo de bofe é porque queria saber onde estava você. Pois agora, quando quiser saber onde a senhora está, eu vou perguntar ao açougueiro quanto é que custa os pés de galinha. Quatro, cinco e... Mas era só o que me faltava. Olha só, as coisas que eu acabei de comprar. E agora, André? Sai daqui, sai. Vai. Não está faltando nada. É bom verificar, mas eu acho que não. Feijão, banana nanica... Chamou a nanica. Quem? Ah, Chaves! Vinha... Bom dia! Bom dia, pernas de frango. Olha, Chavinho, e se a gente brincasse de ir à festa? Como se brinca disso? Faz de conta que vamos a uma festa, né? E que eu estou com um vestido novo. E que na festa tinha muita comida, tinha muita gente, muita comida, muita comida. Para, 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 para! A única coisa que sabe pensar é em comida. Não é verdade. Também penso em comer a comida. E você estava pensando no quê? Eu ia para a festa e que estava muito bonita. Então, cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Se essa rua fosse... Como você é, hein? Que precisava passar aí justamente quando eu ia matar a lagartixa. Ia matar o seu Madruga? O que é seu Madruga? Nada. O que você está dizendo? Seu Madruga, o Chaves ia matar o senhor. N-n-n-não é verdade. Eu estou caçando lagartixas, não minhocas. Vou te dar outra oportunidade. Dá servido? Sim. Pois vai comprar. É, porque nós ganhamos as três moedas do Kiko. A gente podia ter perdido. Olha o coitado. Ah, pois não te dou pipoca salgada. Pois então eu não te conto o que é que eu tenho aqui. Me dá que eu te conto. Primeiro me conta e depois te dou. Bem, vamos tirar a sorte e ver quem ganha. Fala um número. Oito. Nove, eu ganhei. Não, assim não vale, não. Porque isso é da praça. Se eu dissesse oito, é classe dezenove. É assim, qualquer um vai. Por que você não fala primeiro, então? Seria igual. Vamos, diga o número, vai. Dez. Nove, eu... E você, quem que era seu melhor amigo na vila, Kiko? Quem? Quem que você prefere, o Chaves ou a Chiquinha? Ei, eu prefiro... Pra jogar, Chaves, pra dar outra coisa na Chiquinha. O que você está fazendo, Chaves? Estou caçando lagartixas. Quieto, fica quieto. Tem uma ali, olha. Você espantou ela. E eu? Pois claro. Mas eu não fiz nada. Foi com a sua cara. É melhor dar uma espiada na cara. Fala, tem alguma coisa? Sim. O quê? Uma janela. Sabe, eu tenho um aparelho que serve para tirar vidros. Ah, é? Sim. Deixa eu ver. Isso serve para tirar vidros de uma janela? Sim. É, pra trás, pra trás. O que foi, Malu? É uma lagartixa. Mas claro que é uma lagartixa, mas já está morta. É um cadáver. É. Ninguém tem paciência comigo. Está bem. Vai me contar o que houve com a Malu, sim ou não? Ela se assustou com a lagartixa. Não tem vergonha de ficar assustando uma menina? Não tem vergonha de ficar assustando uma menina? Eu, assustando quem? Não, não seja burro, Kiko. E eu disse uma lagartixa de verdade, não uma senhora que parece lagartixa. Nem sou senhora e nem pareço lagartixa. É lagartixa e parece senhora? Não tem vergonha de ficar assustando uma menina, mas já disse que sou doente. Como eu dizia, se tem alguém nessa vila que parece uma lagartixa, é essa. Exatamente. E não vou permitir que... O que fez pra dona Clotilde? Meu nada, ela deitou aí sozinha. O que houve com dona Clotilde? Esmaiou quando viu a lagartixa. Claro. A coitadinha já está há muito tempo apaixonada por ele. Bom dia. O que tem de bom? Eu, eu sou o novo carteiro. E que culpa que eu tenho? Eu me chamo Jaiminho. E daí, tem carta pra mim? Não sei. A senhora ainda não me disse como se chama? Me chamo Florin. E agora, podia me explicar o que foi que a assustou? Ai, esse animal asqueroso. Qual animal? A lagartixa. Qual lagartixa? A que o doido do Chaves tinha e me pôs na mão. E onde está? Quem? A lagartixa. Qual? Bom dia. Bom dia, senhor barriga. Olha, eu não... Eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel. E desde quando teve? Como? Desde o mês passado. Eu não vi nenhum centavo. Ainda bem. E aí, tem carta pra mim ou não? Procure. Ai, eu tive um dia terrível. Terrível. Escute aqui. Acaba de pedir que eu procure se tem carta pra mim? Sim. Me faz esse favorzinho. Faz. E aproveita pra pegar as outras cartas e entregar nas casas. Eu não vou te emprestar meu livro de animais, que tem fotografias e desenhos de animais. Os animais sabem desenhar? Não é por nada, não. Mas que besta você é. Você não vai com a minha cara? Eu não gosto que me chamem de tonto. Eu não disse tom. Eu disse besta. Por isso? Sim. Você acha que eu sou meio besta? Não, meio besta não. Completo. Eu disse só a quantidade de ruas que tenho que percorrer. Bom, mas se vai percorrer tantas ruas, é melhor ser de bicicleta. Eu nunca consegui andar de bicicleta. Uxi. Ai, ai. Então, se não vai usar a bicicleta, pra que que a carrega? É que se eu disser lá que não sei andar de bicicleta, vão me tirar do trabalho. Chiquinha, onde estão os ovos que eu botei na mesa? O senhor botou um ovo? É. Bem que ele parece com a galinha. É o completo. Por isso, espera, espera. Se você acha que eu sou uma perfeita besta... Não, não exagere. Neste mundo não há ninguém perfeito. Certamente. Mas o Kiko é quase perfeito. O Kiko é quase perfeito. Exatamente. Então, achou a sua correspondência? Não, eu nem sequer procurei. Tem um montão de cartas. Eu tenho muito mais o que fazer do que ficar aí procurando. É, cuidado. Seu maluco, olha só. Você não tem olhos, é? Se eu tenho olhos, por quê? Porque você tropeçou. Mas eu não tropecei com os olhos. Eu tropecei com esse negócio. São cartas? Não. São tortas de queijo. O quê? Está perdido? Sim. Pois vai comprar. Está vendo só? Fica escutando que eu vou te dizer uma coisinha. Quem come e não reparte nada, fica com a barriga inchada. Além disso, o seu Madruga já me disse como arranjar muito dinheiro para comprar quanto sanduíche eu quiser. E sabe como? Como? É meu assunto. Como é presunto? Ótimo. Está me limpando os sapatos? Sim. Se é que não percebeu. Daqui está o outro. Coração de cabida? Sim. O que te apaixonou pelo professor girafalho. Não, agora eu vou falar cheio, tá? Tem... Língua de vitela? Sim. É muito chico que fala tão esquisito. Quando eu for grande, vou ser dono de restaurante e não vou deixar ninguém entrar porque eu vou comer tudo. Bom, talvez eu deixe entrar algumas pessoas. Está confortável? Mais ou menos. E outra coisa, quando eu estiver no meu restaurante, vou botar cadeiras mais cômodas porque esta não é muito macia. Tem... Língua de vitela? Sim. É por isso que fala tão esquisito. Não, 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 não. Se irrite, sim. Eu vou falar sério agora. É assim. Tem... Pé de porco? Sim. É por isso que anda gostado. E aí, DJ Kel, só que o bitch. Quem tem um cara de cadeira, é? Não, de cadeira não. É de outra coisa. O que disse? Se prestar bem atenção, as cadeiras também tem os pés assim, assim como cabo de vassoura. Quem o senhor se refere quando diz aquela velha? A minha viola. A minha viola, que é uma viola muito velha. Ah, claro. É que todas as coisas se parecem com seus donos. Pô, Prósito, essa vassoura é sua, não é? Está dizendo que essa vassoura se parece comigo? Bom, na verdade, a vassoura é um pouco mais magrinha. Chaves! Não sabe que essas comparações são ofensivas? Mas as vassouras não entendo. É por isso que fala tão esquisito. Não, 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 sim, sim, eu vou falar sério agora. Ah, sim, tem pé de porco? Sim. É por isso que anda gojado. Tá, 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 já vou pedir já. Tem banha aí? Não, a gente nota. Eu disse que vim aqui para lhe dar uma mão no trabalho. Ou seja, ajudá-la. É muito trabalho para uma mulher sozinha, logo se vê. Ah, só que eu ainda não tenho café. Bom, de qualquer maneira, dessa vez eu não vim para tomar café. Vim para lhe ajudar no trabalho. Ah, é mesmo? E por onde eu começo? Ah, por onde quiser. Eu vou comer e volto logo. Tem banha, hein? Não, a gente nota. Olha, por que a senhora não vai comer no restaurante da esquina? Não, aqui é bem mais divertido. Está bem, o que eu lhe sinto? A senhora não me serve nem como fachora. O senhor não tem nenhum apelido? Tenho, sim. Algumas mulheres me chamam de mamá. Não é verdade. A dona Florinda chama ele de lombriga esticada. Seu madrugado, está trabalhando como sapateiro? Não, estou jogando beise. Maquinha! Onde você se meteu, sua lambisgoia? Eu estou há duas horas procurando ferro de passar. Onde é que está? Vai passar roupa? Não, vamos jogar futebol, tá? A dona Florinda chama ele de lombriga esticada. Lombriga esticada? Não volte a mencionar a velha coroca do 14, ouviu? Meu senhor, volte a insultar essa digníssima dama e serei obrigado a quebrar isso que o senhor chama de cara. O senhor me bater? Sim. Não será muito fácil. Não será muito difícil. Você é o namorado da minha filha? Não, meu coronel. Teria honra demais para mim. Você é o namorado da minha filha? Teria honra demais para mim. Você é o namorado da minha filha? Teria honra demais para ela. Eu já estou indo. Fora! Você não vai bater a cara? Perdão, perdão. Mamãe. Sara, Sara, cabeça dura. Mas se não sarar agora, acaba sarando a qualquer hora. Sara, Sara, Sara. E agora o que aconteceu? Mamãe, ele me bateu com o tijolo. E agora também vai me negar que bateu no Kiko. Não, eu posso explicar. Eu tenho... Se perguntarem por mim, diga que eu já volto. Vou dar uma volta com o professor Girafal. Mamãe, e se não perguntarem, o que eu digo? Eu mesmo. Ah, tá. Tá bom. O que eu não entendo é por que temos que sair para poder conversar um pouco. Ah, é que o ambiente da vizinhança é horrível. Não nos inspira a falar das coisas bonitas. Ah, o senhor não gosta de falar das coisas bonitas que existem no mundo. Não, eu detesto falar de mim mesmo. Bem, afinal eu lavo mais roupa do que os dois juntos. Portanto, tenho o direito de que me deem mais corda. Que lhe deem mais corda? Essa que é bonequinha de corda? Não, não, não. Eu posso explicar. Eu explico. Peraí, peraí. Faça isso pra cá. Pulpita! A hora é essa? Vejam só isso. Vejam só isso. É de enlouquecimento. Eu imagino que agora eu nem preciso perguntar o que houve, não é? Ah, ele é bom. O que foi? Ai, mas como é que foi? Você me assustou. A senhora nunca se olhou no espelho? Aconteceu alguma coisa, dona Clotilde? A mim, por quê? Bom, não sei, mas eu não gostei nada da sua cara. Pois então, empatamos. Porque a senhora me parece horrível. Deixe tudo bem limpinho, hein? Cuidado. Que bonito, não? Eu nunca... O que foi? Por que deixou aí essa caixa de garrafas? E eu deixei essa... Podia ter me matado. Não tenho tanta sorte. Porque a senhora me parece horrível. Eu falei da expressão. Mas é claro, ainda não inventaram uma expressão capaz de melhorar certas, cara. A senhora já se olhou no espelho? Claro. Eu olho todos os dias. Masoquista? Foi sem querer querendo. Dona Florinda. Peraí que eu vou ajudá-la a se levantar. Carro, obrigada. E não pare até acabar de recolher toda essa porcaria do chão. E o que eu estou fazendo? Como é que é? Peraí, 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 peraí. Eu me referi a outro tipo de porcaria. A senhora já se olhou no espelho? Claro. Eu olho todos os dias. Masoquista? 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 Papaizinho? O senhor é mais ou menos? Tá, Chaves. Mas você tem que me ajudar pra que o roupa velha não me leve. Sim. Chapéus, roupas velhas, garrafa, jornal velho, paga o bem. Tô, bai! Mas o que é que é rápido? Será que eu sou tão feio pra assustar alguém? Mas que outro animal? Pra quê? Daquele do Chaves, o cachorro que estava com o Chaves. Quero dizer que não lhe incomoda a minha presença. Oh, incomoda o quê? Se quando o senhor vê, minha mãe até pula de alegria. Ai, ai, que... O que vai pensar o professor Gepard? Ora, dona Florina, não se preocupe. Afinal de contas, a senhora não seria a única. Você pode ser burro, mas não deve abusar. Ora, por que você quer bater o recorde de burrice? Não precisa? Do jeito que vai, você vai ser o campeão dos burros. Me chamou? Bom, eu me referia ao campeonato local, não ao mundial. E eu sou o campeão do mundo? Campeão absoluto. Kiko! Kiko! Rá, rá, rá! Eu estou muito contente com as calças que o senhor me deu. Eu? Foi a dona Florinda que me disse, leva as calças que o senhor Madruga deu pra você. A mamãezinha do Kiko disse isso. Sim. Já vi, você não viu quem roubou minha roupa do varal? Sim, eu vi, sim. Veja só, aí vem ele. Detalha, detalha! Não tem nada pra fazer? Eu não, seu Madruga, e o senhor? Acho que é muito difícil amar os inimigos, mas amar os idiotas é quase impossível. Ai, ai, olha a minha mão, tá vendo o que eu fiz? Eu me cortei com a tesoura, olha só. Uhum. O que o senhor dizia a respeito dos idiotas? Essa é a posição, assim, assim. Não se mova, assim. Não respire, hein? Assim. Lá vai. Lá vai agora, um momento. Não se mova. Codine! Ô, Kikinho, você ainda não sabe, a carne de burro não é transparente. Ah, bom, depende. Se for um burro, assim, bem magrinho, pode até ficar bem transparente. O que faz? Eu não entendo inglês. Mas pra aprender uma língua estrangeira, primeiro você tem que estudar a anatomia. A anatomia? Uhum. Olha, papai, a anatomia não é o que estuda as partes do corpo? E a língua não faz parte do corpo? Agora, agora sim. Vamos lá, Godinzinho. Onde está o Godinz? Se cansou de ficar aqui e se mandou. E agora, quem vai me pagar o que o Godinz ia gastar com a foto que eu ia tirar? Bom, isso eu não sei. Mas pode tirar uma foto de mim. Vai estourar a câmera. Ai, que montada nessa vassoura. Você fica igualzinho à bruxa do 71. Kiko, por favor, já te disse mil vezes pra não chamar de bruxa, senhorita Clotilde. Obrigada. Não vê que pode te transformar num sapo? Ora, olha aqui, menina. Não é preciso transformar o Kiko num animal. Mas agora é parecido. A senhora não sabe ao que se expõe se ousar tocar em um só pelo do satanás. Eu... De quem? Do satanás. Assim se chama o meu cachorrinho. Bem, dizem que todas as coisas se parecem com os donos. Olha, escuta que nunca te deram uma boa martelada às segundas de manhã. Uma martelada na segunda de manhã... O que é hoje? Segunda e é de manhã. Toma. Kiko, vamos jogar futebol? Primeiro se cumprimenta, né? Bom dia, Kiko. Vamos jogar futebol? Não, eu não. Professor Girafales. Será que não tá vendo? Se você estivesse cego pra não ver semelhante coisa. O que o Kiko quis dizer é que você deve me dizer... Bom dia, criatura. Bom dia, criatura. Bom dia, criatura. Direito joga as minhas calças no chão. Com o direito de que elas estavam no meu varal. Esta corda é eu que coloquei. Mas quem pagou fui eu. E esta corda foi comprada pela bruxa do 71. Como disse, seu Madruga. É preciso que eu lembre diariamente que não sou uma bruxa. É lógico que não. Basta me lembrar cada sete... E agora você vai colocar esse cachorro onde o encontrou? Não, não. Mamãe, já viu quem está aqui? Eu não quero voltar a ver esse animal. Quantas vezes eu vou ter que explicar que eu não quero cachorro. Não se preocupe, Dula Florinda. Que nunca mais voltarei a pôr os pés aqui nesta vila. Eu não compreendo por que quer ir embora. Quando o Kiko lhe disse que eu estava aqui... A senhora disse que não quero voltar a ver nunca mais esse animal. Minha mãe falava que outro animal. O quê? As vezes eu já disse que não deve cachoar dos outros. E ainda mais dos velhos. Como se emenda mesmo, hein? Como é? Olha aqui, é melhor não dizer nada, seu Madruga. Não diga nada. Agora me dei conta de que essa menina é uma cópia exata do senhor. Papai? Pode deixar que me entusque desse jeito? Você vai ver, Chaves? Eu vou contar pra minha mãe. Eu já vi que você picou com o cachorro. Conta pra ela e eu te arrebento. Por isso eu digo que não conto nada. Está gostoso esse pirulito. Hum, gostosissíssimo. Você quer? Sim, vai comprar um pouquinho. Vai tirar essa foto ou não vai? Sim, eu vou tirar. Então anda logo. Kiko, você tem cara de menina. E de menina feia. Vai comprar? Kiko, passa o pirulito pra cá. Me dá, meu pirulito. Eu não te dou nada. Porque você é um invejoso e está caçoando do pobre do Chaves que não tem dinheiro pra comprar um pirulito. Ah, não vai me devolver, é? Então eu vou contar tudo pra minha mãe. Não me importa. Chavinho, não é verdade que o Kiko é um invejoso que nem te ofereceu uma lampidinha no pirulito? Sim, mas você vai me oferecer, não é? Oh, não é meu, Chavinho. Não é meu. Desculpa-se. Bem, eu só espero que não tenha mais nenhum balde esburacado. Tem sim, mamãe. Aqui tem um com buraco. Onde, tesouro? Onde está o buraco? Aqui na parte de cima. Não é verdade que o Kiko é um invejoso que nem te ofereceu uma lampidinha no pirulito? Sim, mas você vai me oferecer, não é? Oh, não é meu, Chavinho. Não é meu. Que ótimo. O teto esburacado, o piso inundado. Só falta mesmo ter alguma coisa pra estragar as paredes. Sim, sim, claro. Isso. Queria por alguém mais bonito, não é? E também não sabe onde está o Chavinho? Esse com certeza está no barril dele. Jovens! A bruxa do 71 quer falar de você. Vem cá. Qual bruxa do 71? Oh, de ouro, ué. Pois eu não sou nenhuma bruxa do 71. Ai, por que? Mudaram o modelo da sua casa? Sua casa? Ai, meu Deus. E agora? O que aconteceu? O Chaves jogou terra no meu pirulito. Chaves. Isso aqui não se chama brincadeira. Muito menos gozação. Sabe como isto se chama? É uma barriga triste, seu história. O quê? É uma história triste, seu barriga. Não quer entrar pra tomar alguma coisa? Um refresco? Enquanto eu explico. Também. Eu aceito uma bebida. Bom, bebida eu não tenho. Bom, então refresco. Não, também não. Sabe, só falei por burocracia. Não quer um cafezinho de ontem? Não. Que bom, porque também já acabou. Rapaziada. Lembrando vocês aí, né, pra passar lá no meu canal secundário que eu falei lá no comecinho do vídeo. Vou estar aparecendo lá, mostrando meu rosto, fazendo vlogs. E não custa lembrar, né? Não custa lembrar. Se você comentar linguiça no último vídeo que tiver postado lá no meu canal secundário, No próximo vídeo que eu postar, eu vou selecionar aleatoriamente 3 das melhores linguiças pra aparecer no começo do próximo vídeo que eu fizer. Já imaginou a sua linguiça no começo do meu vídeo? Olha só, que legal. Olha só que bacana. Bom, é isso aí, mano. Bora voltar pro vídeo. Eu estava dizendo que no ano que vem, continuarei tendo o mesmo carinho para com os alunos da minha escola. Mas não vale só boas promessas? Um momento, Chaves, um momento. O fato de eu manter a mais extinta disciplina não quer dizer que eu não lhes tenha um grande carinho. Ah, bom, então tá certo. Em segundo lugar, e como não quero me estender muito... Senão vai bater no teto. Não me diga que agora o senhor vê de leite. Sim, digo que sim. Só que temporariamente. Não é até que volte o outro que está viajando. Mas enquanto está de férias, eu substituo. Sim, você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Eu não tenho que trabalhar. Prometo que no ano que vem vou emprestar todos os meus brinquedos pro Chaves. Uma conversa fiada. Chaves, não seja bobo. Aproveita que ele tá dando a palavra. Ele disse a mesma coisa o ano passado e não emprestou nada. Acontece que eu emprestava o brinquedo e logo, logo ele quebrava e chutava. Você promete que se eu emprestar um brinquedo, você não vai chutar ele, hein? Sim, sim. É assim que faz. É assim que... Acabou. Ó Acabou. Transcrição e Legendas Pedro Negri